Oi, bom dia, meu nome é Adriana e hoje estou aqui registrando o nascimento do meu sobrinho Antônio. E essa cara de mamãe feliz. Amiga, a minha mãe não tá com cara de mãe feliz, né? Não, tá com dor, só isso. Pois é, gente, daqui a pouquinho o meu sobrinho filho vai nascer. Meu nome é Andréa, antes de eu ser mãe de Tom, eu era mãe de Emily. E quando eu engravidei de Tom, Emily tinha seis anos. Eu tive uma gravidez bem tranquila, foi uma gravidez muito desejada, né? Muito esperada, porque eu tinha Emily, mas eu tinha muita vontade de ser mãe de um filho homem. Enfim, chegou o tão sonhado dia de Tom nascer. Mas uma grave hipóxia no nascimento deu início à nossa luta. Pelo exame de Antônio, ele teve uma lesão extensa no cérebro, né? Teve uma lesão, ele cometeu praticamente todo o cérebro dele, né? Que é, pegou parte motora, né? Parte dele sentar, andar, parte da fala, parte da inteligência, entendeu? Foi uma lesão, foi muito grave, entendeu? E essa lesão que ele teve é irreversível. Quando ele saiu da UTI, eu já saí sabendo que ele ia precisar de alguns atendimentos, de algumas especialidades. E daí, então, eu comecei a correr atrás de tudo que eu sabia que ele ia precisar, de um neurologista, de fono, de físel. E correndo atrás, graças a Deus, hoje a gente tem todo esse acompanhamento, a gente tem uma rotina muito corrida. Mas vale a pena, né? Porque tem uma evolução. Uma das nossas maiores dificuldades, assim, são as convulsões. Porque ele é um paciente de epilepsia de difícil controle. E a cada crise, quanto mais forte ela for, mais ele perde tudo que ele aprendeu na terapia. A gente já tem uma receita do canabidiol. Faz um ano já que o profissional indicou. Só que faz um ano que o pessoal de Anvisa não me responde. Eu sou representante de uma pessoa que pediu para importar o canabidiol. Eu queria consultar o processo administrativo. Mas você vê que isso está me incorrecendo na Abrea? Isso. O canabidiol é uma alternativa natural, é uma medicação natural. Seria muito importante para nós, porque o Antônio toma quatro medicações controladas, duas tarjas pretas e a maconha é natural. Então, para mim, é uma luz no fim do túnel. O hospital que eu mais frequento é o Hospital das Clínicas. Para ir para lá eu pego três ônibus. Então, se eu tenho uma consulta de sete da manhã, eu tenho que sair de casa, no mínimo, às cinco horas. Faz três anos e oito meses e a gente já sofreu bastante, assim, em caminho mesmo, acessibilidade. O caminho mesmo daqui para a parada do ônibus é curto, mas é cansativo, porque, às vezes, eu tenho que levantar a cadeira com o braço. Eu não empurro a cadeira, eu suspendo a cadeira. Eu conheci Luciana Leira, ela me chamou e perguntou se eu queria fazer uma pesquisa, se eu aceitava. Até que uma tarde ela me mandou um convite, ela falou da oficina e eu aceitei. Eu vi essa oficina como uma quebra de rotina. Então, eu me empolguei bastante, achei muito bom poder levar meu filho também, que seria impossível se eu não levasse. Para mim foi muito importante, porque eu estou podendo contar a minha história, eu estou podendo contar a nossa história. Sentimento, não tem outro sentimento não, é amor. É, eu acredito que eu não canso de lutar por Tom, porque Antônio já lutou demais para viver. Para sobreviver, para sobreviver. Assim, o tempo que ele mais sofreu foi o tempo que ele ficou asfixiado dentro da minha barriga. O apigadinho Antônio, de primeiro minuto, foi dois, quando seria para ser dez. Então, ele foi um semi-morto. Então, ali, ele lutou para sobreviver. Então, eu tenho que lutar junto com ele, porque meu filho é um guerreiro. E, Deia, te amo, cara. Então, assim, não tem outra palavra a não ser amor. Eu sou fã no mero mundo de Antônio, porque ele é um guerreiro. E, assim, ele me ensinou muita coisa. Antes de Antônio, eu era a Andréia. Hoje, eu sou a Andréia, a mãe de Tom. Te amo, cara. Sabia que eu te amo? Diz, te amo, mamãe. E, deiaia, a mãe de Tom. E, deiaia, a mãe de Tom.